SEXO ANAL SEXO ANAL CHUPAR UM CUI FAZE COMER VAGINAS E TUDO MAIS EU QUERO SABER QUEM É QUE ME FRANZA E aí gurizada, vamo jogar Vigilante 8 Aqui é o LeoCrel Caralho, chupa um cu e tudo mais Vamo lotar aqui 3 de cada um 3 é o máximo 3 de cada um pro bagulho esgoto uma b-crease Se vocês virem, 3 é o máximo Então vamo lá Vamo lá, eu joguei algumas vezes Já fiz esse vídeo, na verdade, umas 4 vezes com uma merda Tô fazendo de novo Vamo ver quando é que vai ficar nesse bagulho Se não ficar bom, pode ser postado assim mesmo Ou não vai Vamo ver quando é que vai ser no bagulho Essa fase é a da Formiga gigante que é do Petororo Muito foda, galera Tô fazendo esse vídeo de madrugada Não sei porque Mas eu sempre faço os vídeos de madrugada Acho que é porque eu tô inspiração Tô com inspiração Depois da bronha, tá ligado Vamo lá, caralho Tô com inspiração Tô com inspiração Há pra mim No país, no Brasil, no Brasil Mas não se canta nem se reproduz o barulho Porque depois da meta Que também acha que tá um の на da úpulis aí Vamos pensar que oculto, tá O sol de semana, o barco de dia, sabe? Vixi... Até vou calar pro mundo. Só falando péssimas... Parar de olhar o canal... Pensar que o Léo Creu é gay, né? Parar de olhar o canal porque... Só que o Léo Creu é gay aí já é porcaria, tá? Eu vou denunciar vocês por hemofobia. Assim, eu falei errado porque eu quis... Aqui ó... Que eles chamam... O capiroto em forma de formiga, tá ligado? Formiga... Oh, vai lá! Cagada! Vocês viram que tem um pouco de língua ali, tá ligado? Quer ver, ó? Ó, se liga lá... Dica do mestre, né? O mestre da botaria, né? O mestre da botaria, né? Ok, ó... Tá ligado aqui? É só os truncidão... Os que fazem sexo todo dia com a entrada, né? Eita, carai! Eita, carai! Eita, carai! Tá! Partiu! Pega essa porra, caralho! Tá louco! Bom, o que eu posso dizer pra vocês... O vídeo tá com o membro a menos... Porque o membro quis sair... Porque ele é um merda... O que que ele vai fazer se não... Postar no canal? Ele vai ficar batendo punheta em dia todo, assim... Foi... É o sinistro que saiu... Ahn... Porque ele é um merda... Então eu achei que ele vai ficar bravo com o vídeo... Aí ele saiu... E ele acha que... Não é apto para postar vídeos do canal... Mais transão do Youtube... Banger Gamer... Claro que é o que eu estou falando... Aqui é a formiga... Do Capiroto! Sai daqui, formiga do Capiroto! Sai daqui! Vou castar o especial da formiga do Capiroto... Que solta laser pela boca! Formiga! Matei a formiga do Capiroto! Porque... Eu sou transão mesmo, cara! Tu pode falar! Eu sou transão, cara! Opa! Eita, caiu mais um carai! Agora é a... A formiga mãe da aranha... Que na verdade é uma formiga! Toma, deve! 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 Vou morrer, tá ligado? Oh my god! Leocrell está morrendo! Leocrell vai morrer! Leocrell morreu! Leocrell está enfumaçando! Leocrell... Destrói! Yes! Mas que bosta mesmo, tá ligado, cara! Antes de eu fazer o vídeo, eu pensei assim... Ah, vou fazer, cantar várias merdas e tal... Mas eu me esqueci de tudo que eu ia cantar, então estou aqui falando merda para vocês! Vocês não devem estar entendendo nada porque... Porque não devem estar entendendo nada porque vocês são merda, tá ligado? Então tá... Filha de uma puta! Eu apertei na porra do mundo do headset e tava falando coisa pra caralho... E ficou no mundo com essa bosta! Tô com muita rara! É que tem um botão do capiroto que botaram aqui... E tem um toquezinho nessa porra do cara do mundo! E eu tava falando e ficou no mundo! E eu... Oh my god! Que raiva que eu estou! Vou até bater três bronhas depois desse vídeo, caralho! É bom que vocês gostem porque eu já vi gente tem que essa porra, galera! Eu vi gente tem que esse caralho! Vai se fuder, vai se fuder! Cadê o especial? Muito bad, caralho! Aê, temi ali... Num vamos no capirotério... Passar tempo do meu nome, caralho! Dilelelelelelelele! Seu merda, chupa meu palo! E esse cara só Aquele cara que me ativou E esse cara só Aquele cara que me ativou E esse cara só Mas tem uma história pra contar do amigo meu Que namorava uma pessoa É um amigo meu Que é um amigo muito próximo Tem o mesmo nome que eu Que é a namorada dele E trocou Monsita Muito engraçado isso E muito da cara dele Também quer que ele erre na cara de alguém Que perde de namorada Enfim, deixa esse pra lá Ele fica meio constrangido quando eu falo sobre isso Eu nem devia ter mandado esse pra vocês Sei lá o que eu tenho Não estou bem Enfim, eu não fiz nada nesse vídeo Matei uns 3, 4 só E o vídeo tá chegando ao fim A hora da lerada E chupar um cu e tudo mais Que é o meu lema né Nunca se esqueça Que jovens que eu vou ter que chupar E tudo mais Super felicidade Chupar um Uma proceta Uma proceta É muito Vai 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 Vira O caralho peidou em mim Vé Oi Caralho Caralho no peido Como que o caralho peidou Então tá Eu já morri duas vezes no vídeo Então estou indo aqui Tchau gurizada Obrigado por assistir Deixe aquele like Baroto Jesus abençoe vocês Ou o Satuã abençoe vocês Depende das crenças Tá ligado? Ou ninguém abençoe vocês Eu vou te tomar no cu Mas deixa o like por favor Ahn Beijo Não 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 Beijo não Três beijos Tchau